O que é o que é o Jardim? O que é o Jardim? Eu chamo-me João Matos, tenho 28 anos, sou de Cascais, morei sempre no Estoril, gosto um pouco mais do Estoril do que do Cascais, propriamente dito, tem muito menos confusão e é muito mais agradável. Nós tivemos uma sociedade, eu e o meu pai, que controlámos a 50% e descobrimos, como acontece em muitas sociedades, que as coisas não corriam tão bem ao nível societário. E eu, como tinha trabalhado na auditoria, percebi que alguma coisa não estava bem com as contas e tivemos que chamar o papel de gerente à séria e, portanto, acabámos por ter que gerir uma falência. Não foi a minha opção dar cabo de um património e, portanto, eu disse não, investimos nisto e vou procurar até ter a minha primeira experiência de gestão. Porque, no final do dia, nós estudamos gestão na faculdade, em finanças, o que quer que seja, mas, de prática, temos muito pouco, não é? Portanto, vi ali uma oportunidade de ser gestor a todos os níveis. Marketing, contabilidade, finanças, operação, gestão de recursos humanos. E foi aí que ganhei o bichinho. O IFA nasce de um brainstorming muito bem pensado. E, então, encontrei na pontuação uma lógica para o meu negócio, já que tinha de arriscar, depois de ter perdido a concessão do espaço que tinha anteriormente e da falência que geria, tinha-me a necessidade de criar um novo negócio. E tínhamos duas maneiras de dar o salto, ou pela vertente técnica, ou pela vertente da criatividade, não é? Era preciso não ser ovos mexidos com a farinheira. Precisava de ser ovos rodos com alheira e cogumelos. E os cogumelos tinham que ser chimeji, tinham que ser míscaros. E, por exemplo, não podia ser peixinhos da horta, tinha que ser tempura de espargos. E não podia ser uma maionese, porque já era demasiada gordura, pus guacamole. E, portanto, aquilo que eu tive foi que juntar as peças, não é? E depois partimos para a parte dos coqueteles que ficaram na moda e que hoje em dia também têm cada vez mais técnica e mais criatividade. E houve aqui a necessidade de criar esta ligação. São as pessoas e as ligações, claramente. E isto nasce de todo o processo. Por exemplo, imagina, começa na macro, indo na macro, por exemplo, a fazer compras e começa até pela forma como nós nos relacionamos com as pessoas que nos vendem, os produtos e a forma como as pessoas recebem as encomendas que nós temos entrega no IFAN. Portanto, nós aquilo que fazemos é que, sempre que vamos à macro, temos o cuidado também de respeitar o trabalho que eles fazem e de dar valor. Porque, no final de dia, as pessoas não têm noção, mas, para chegar à mesa, a quantidade de pessoas que estão na cadeia é uma coisa impressionante. E, portanto, ou todos contribuímos para gerar valor ou o produto que, se depois chegar à mesa, não tem valor acrescentado. Eu trabalho para o polifuminho. Portanto, se o polifuminho vem, os homens vêm. Isso é ponto assento. E, depois, é construir um menu muito híbrido, não é? Porque é uma solução de... Tem que ser dos 8 aos 80, feminino e masculino, mas também tem que dar para as crianças. Porque eu acho que, se as crianças ficarem, por exemplo, viciadas nas lascas de terraba, batata doce, batata ou de mandioca e de inhame, o que for, eu quero lascas. E, portanto, as crianças, é para o pai que quer ir. Portanto, se nós criarmos esse hábito, essa memória gostativa, acabamos de fertilizar clientes. E eu costumo dizer, em 10 pratos que eu possa pôr novos, há dois que têm que ter muito sucesso. Porquê? Porque tenho que ter esta memória. Ou seja, eu sou capaz de estar aqui, apetecer-me ir ao Algarve comer, como eu sei que há pessoas que estão em Setúbal e querem ficar a comer as lapas, e como sei que há pessoas que estão em Douros e querem ficar a comer um pica-pau, ou apetece-me só que estou em Lisboa e apetece-me só as lascas e uma imperial. Portanto, se eu criar essas sensações, o negócio não vai crescer.